Oi gente, sou Renata Souza, deputada estadual, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa e hoje estamos aqui em Cabo Frio para falar da conscientização e também prevenção ao câncer de mama e ao câncer do colo de útero. O Outubro Rosa é um mês em que a gente pensa políticas públicas para a superação de algo que afeta pelo menos 1.500 mulheres todo ano. no estado do Rio de Janeiro. Então esse é um assunto sério, tem a ver com a saúde das nossas mulheres e que, portanto, estar aqui em Cabo Frio também faz parte da nossa responsabilidade no estado inteiro. Nós já estivemos na Baixada Fluminense, na cidade de São João de Miriti, já estivemos em Niterói, já estivemos na capital do Rio de Janeiro e também tivemos hoje Cabo Frio e na próxima semana estaremos na região Serrana, em Teresói, ou seja, essa é uma atividade da comissão que está girando todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, mas com uma centralidade importante, que não é só no mês de outubro que a gente tem que falar de câncer e de câncer de mama, a gente tem que falar disso sempre. Então essa é uma ação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, junto com a Prefeitura aqui de Cabo Frio, junto com o DETRAN Mulher também, junto com a Leão 13, enfim, a gente está conseguindo articular diversos órgãos públicos para que as nossas mulheres tenham prioridades de atendimento. Deputada, muito obrigado, hein? Deputada, muito obrigado, hein?